O Rodriguinho, ele prefere o toque do meio, com o Fred, Fred para o Robinho, Robinho tentando o Rodriguinho, na cara do gol, o Rodriguinho bateu! Gol! É do Cruzeiro! Rodriguinho para o fundo da rede, no toque de bola, na categoria, na precisão! Gol! Rodriguinho marca o primeiro gol dele nessa Libertadores da América, com a camisa do Cruzeirão Cabuloso! Você está vendo o toque de bola, você viu o Robinho colocando na frente, bate cruzado o Rodriguinho para abrir o placar! Agora, aqui no El Palácio em Buenos Aires, o Huracan tem zero, o Cruzeiro tem um Vinícius Nicolete! Caminhando, vai tentar passar, lançou na grande área, Fred, dominou, vamos chutar essa bola, o Rodriguinho, caçou por todo mundo, olha lá o gol do Cruzeiro passou, bora vai entrando, ava lá passa! Gol, 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 gol! 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 Cruzeirão Cabuloso Rodriguinho Rodriguinho Numa jogada infernal Emocionante Que jogada do Cruzeirão Cabuloso Rapidinho, eu falei Edilson Capricha, desgramado Capricha, seu desgramado E ele caprichou, foi certinho a bola Na grande área, o lançamento também Com pelo alto E aí chegou Rodriguinho, livrou-se do goleiro Me parece que houve isso E aí, mandou pro fundo Das redes, fazendo alegria O torcedor do Cruzeirão, que tá ali atrás do gol Fazendo a sua festa, abrindo o placar Na Libertadores Em Espoletinho Azul Até bater, preferiu o passe O Fred ajeitou no pivô Pra Robinho, Robinho cruzou Vai chegar o Rodriguinho Ganhou o seu goleiro, pintou o gole Bateu a bola, vai entrando O goleiro, cruzou-se do goleiro, cruzou-se do goleiro Ele procurou a jogada Ganhador E estaremos sempre juntos Na frente o Cruzeiro O Rodriguinho, camisa Ele é rede, é rede, é rede, é rede, é rede, é rede E moção azul estrelada Pela primeira vez aqui no El Palácio Em Buenos Aires O Rodriguinho assim Vai, 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 vai Vai que eu tô te vendo Mas na fé, a paixão E na hora que eu vou Que a bela costuma Vai agora o bonito Cruzeiro O Rodriguinho Cego para o Huracan O Huracan tem escandeio Daqui a pouco o detalhe com o Arthur Aqui, vem Edilson O passe mais à frente Escorou o Fred Pelo meio do caminho Chegando o Cruzeiro Robinho, bola alçada na área Chegou bem para o Rodriguinho De perna direita Gol Do Cruzeiro Gol, gol Que confidência Na chuva Na dificuldade O Cruzeiro troca passes E Rodriguinho Entrando dentro da área do Huracan Na saída do goleiro Silva Abre o marcador para o Cruzeiro Inaugura o placar O Cruzeiro foi tentando Foi se organizando Foi tabelando A bola difícil de rolar Mas a jogada é construída Resulta em gol para a Raposa Um bom lançamento O gol Rodriguinho Rodriguinho para o Cruzeiro Vai dando nome ao gol na Argentina 1 para o Cruzeiro 0 para o Huracan Rasteiro, bom passe Fred para trás Atenção, Rodriguinho Suspendeu na gandeira É perigo Vai tentando o Cruzeiro Ao chute para o gol Atenção Vai tentando para Entra Gol, 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 gol e de forma notável, notável momento maior do futebol o Cruzeiro abre o marcador aqui em Buenos Aires no estádio El Palácio quando eram decorridos 29 minutos 29 minutos no primeiro tempo agora 1, 1 para o Cruzeiro 0 para a equipe do Huracan em São Paulo, Verancio Edelson, Edelson a colocar para frente, Rubinho a surgir agora no corredor central, a picar da frente atenção a este remate e a bola entra marca o Cruzeiro com este remate de Rodriguinho é muito bem jogado no ataque da Raposa, todo o mérito para Rubinho ele que surge no corredor central, a desequilibrar a defensiva do Huracan consegue trocar as voltas à equipa argentina Rubinho depois na assistência perfeita veja-se a picar sobre a defensiva do Huracan assistência perfeita para Rodriguinho que ganha posição a Damonte e remata cruzado para o fundo da baliza de António Silva 1-0 para o Cruzeiro grande lance no ataque neste dilúvio agora si juegan por lo bajo pelota que recupera en tres cuartos de cancha Romero Romero tocando la pelota hacia arriba un hombre de Huracan que sale viene el primero de ellos si vino el primero de ellos un error garrafal en la defensa de Huracan un error garrafal en la defensa de Huracan Cruzeiro 1-0 Huracan 0 minuto 29 error compartido entre el que fue a cerrar que creo que es Iván Rossi y el arquero donde fue no se donde fue António Silva lo habrá llamado alguien fue a buscar una pelota que no existía porque salió del arco no se para que la pelota la tenía que haber dominado el central que fue el que la perdió y bueno Huracan hace los goles que no hacen su arco los hacen el propio pero bueno así está gana Cruzeiro 1-0